Música Olha gente, eu estou aqui com esse pessoal Convidados aqui, especialíssimos Entendeu? E eles estão aqui Estão bem tratados? Sim, sim Olha, eu já vi aqui, dona Bernadette Estou fazendo um tratado? Tudo bem, tá Olha, eu já vi aqui, ó Eles já tomaram café, tá minha gente? Porque aqui o pessoal é tratado com um pessoal importante, entendeu? Aqui, ó, já tomou café Tem água e tal A senhora está acompanhando aí o programa, né? A senhora tinha ideia que era assim que acontecia Os bastidores ali, toda essa confusão toda? Nunca entrei assim no lugar Pra mim tem tudo novidade Tudo novidade, né? A senhora viu a reportagem lá da Raiz, dos moradores lá da Raiz? Sim, sim Chato aquilo, né? Muito triste também, né? O pessoal tem que ficar atravessando uma ponte que não tem estrutura Pois é, é tempo de cair, mulher E é perigoso demais, né? É perigoso, né? E o Bruno que está lá fazendo a reportagem, andando pelas ponte Pois então, é Dureza, né? É Fala aqui no microfone, Romulo Nós temos... Eu tenho uma sobrinha lá Ela tem uma neta, né? Mãe, lá na Raiz, na Betânia também Ali na Betânia? Isso, isso Tem que andar nessa ponte também, Ayrin? Provavelmente Porque essa ponte, ela liga a Raiz com a Betânia Então, a natureza da nossa cidade sempre é cortada por igarapé, né? Por corredeirazinhas e tudo ali, por riachinhos e tal E a gente vê que as pontes estão pra justamente fazer com que a gente possa atravessar De um bairro a outro, por mais rapidez Né? É, com certeza E aí, o que que acontece? O pessoal não tem estrutura, né? Agora, olha só A senhora tem quantos anos? Desculpe Eu lhe perguntar Não, mas não me diga a idade, não Deixa eu lhe dizer só Você já tomou vacina pra gripe? Ainda não, mas vou tomar Tu não levou ainda ela pra tomar vacina, Rômulo? A gente vai levar ela hoje, assim que chegar Que ela é o pessoal da igreja Vai hoje mesmo, tu vai só estar contando essa história pra mim Porque eu tô te forçando aqui, a barra Não, mas a gente vai Vai? Na verdade, tem que tomar vacina, viu? Tem que tomar Sabe por que tem que tomar vacina todo ano? Porque o vírus, ele muda todo ano O que dá gripe na gente é o vírus Então, todo ano, o Ministério da Saúde, junto com os órgãos de pesquisa Fazem uma nova vacina Porque o vírus, ele vai mudando E aí, é por isso que todo ano tem que tomar vacina A vacina da gripe é a única vacina que você não fica imunizada pro resto da vida, não Tem que tomar todo ano a vacina E é isso que tá acontecendo O Ministério da Saúde tá fazendo essas vacinações E a Priscila Mello foi conferir mais esse dia aí Em que os idosos têm que tomar a terceira dose da vacina Foi lá na UNAT, na Universidade Aberta da Terceira Idade Vamos acompanhar com a reportagem Vamos ver essa aqui, viu? Vamos assistir aqui, olha Todo mundo aí, assiste aí Olha, Marcia As vacinas contra a gripe e influenza Começaram mês passado Nos postos de vacinação aqui da capital Mas, a partir de hoje, até sexta-feira As pessoas vão poder vir tomar a dose Aqui no Centro de Convivência Madalena Arcidal Que fica na Avenida Brasil A ideia dessa campanha, que está acontecendo aqui É para reforçar e chamar as pessoas A ficarem atentas para tomar a dose da vacina Nós, dessa maneira também Atendemos os alunos e os profissionais Professores, profissionais de saúde Que atuam aqui na unidade da UNAT E também abrimos essa oportunidade Para as pessoas que moram aqui no bairro Aqui nós estamos no Santo Antônio Então as pessoas que moram aqui na Redondeza Que têm mais de 60 anos Que são portadores de doenças crônicas E comprovem isso através de alguma receita médica Ou através de alguma orientação médica A gente está vacinando Estamos vacinando também as gestantes Estamos vacinando as puérperas Que é aquelas mulheres até 45 dias após o parto Estamos também vacinando os professores E os profissionais de saúde Então venham Não esqueçam de trazer o seu cartão de vacinação Que é muito importante Para que a gente dê sequência As suas vacinas anteriores E além disso É importante saber Alguém, alguma pessoa Que seja portadora de alguma doença E tem dúvida de que se pode ou não Tomar a vacina Consulte o seu médico Pergunte ao seu médico Se pode tomar a vacina A vacina ela só é contraindicada Para pessoas que ou tiveram reações alérgicas Em vacinações anteriores a esta vacina A vacinação contra a gripe Ou que são comprovadamente alérgicas ao ovo Então a gente pede as pessoas que vacinem-se Porque ela é muito importante Para evitar complicações da doença, da gripe Nesse grupo de risco que nós estamos oferecendo As pessoas que fazem parte do grupo prioritário Que são os idosos, gestantes Pessoas com doenças crônicas Trabalhadores da saúde e professores Podem vir tomar a vacina Os atendimentos hoje e sexta-feira Estão sendo feitos das oito da manhã até meio-dia E amanhã no mesmo horário Só que a tarde também Que é de uma e meia até quatro e meia da tarde Volto com você ao estúdio Obrigada Priscila A gente vê a matéria O Romulo já disse que vai levar hoje a Bernadette Lá para tomar a vacina Lá na Igreja Batista, né Romulo? É Mas o pessoal que não conseguiu se vacinar ainda Pode ir lá na UNAT também para se vacinar Agora eu estava aqui A Bernadette vira para mim e fala assim Mulher, me diga mulher Diga aqui mulher para mim Como é que está meu cabelo Meu cabelo está bom ainda Eu falei, Bernadette, seu cabelo está lindo Aí o Romulo vira para mim e fala assim O cabelo, ela diz Ela diz, ela diz Que o cabelo dela é igual cabelo bandido Como é que é? Por que cabelo bandido, Romulo? Diz aí Ela tem, ela costuma falar, né Que o cabelo dela Fala ali na câmera ali Fala lá Ela costuma falar que o cabelo dela é Aquele cabelo bandido Quando ele não está preso Ele está armado Presta atenção Quando não está preso no rabinho de cavalo, né Bernadette? Fica preso assim, né? É E está todo alto, né? Bebelzinha tem o cabelo bandido aqui também Bebelzinha, né Bebelzinha? Nossa Bebelzinha que está lá na cozinha Olha só É Bebelzinha também? É o nome da outra irmã que a gente tem Mas é Isabel e chamam de Bebelzinha? É Rosilaine, Érica Só que a gente chama ela de Bebelzinha Por causa de Belzinha e Bia, né? São Belzinha e Bia Ah, fica tudo A Vanessa Valéria E não é Vanessa Por que a mãe passa a vida inteira, meu Deus? Passa nove meses pensando o nome Aí a senhora dá o nome E dá um outro nome pra sua filha Não é não, Bernadette? É O Ivan está me contando aqui A gente tem uma produtora que o nome dela é Vanessa Mas em casa só chamam de Valéria Aí eu falei assim Mas é Vanessa Valéria? Não É só Vanessa Mas só chamam de Valéria Não acredita nisso? É É igual a Rosiclé Como é a Rosilaine? É Rosilaine Rosilaine E a gente chama de Érica Chama de Bebelzinha Aí o nome dela é... Ah, entendi É Vanessa o nome da Valéria? Não, Valéria Ok Aí o Alisson Que é o nosso outro produtor Outra namorada que chama Valéria Mas é Valéria mesmo, tá? A Rosilaine não A Rosilaine é Bebelzinha Não é Valéria Né, Bia? É Bia que ri Vocês já ouviram falar da história dos venezuelanos? O que vocês acham daquela história lá, dona Bernadette? Mulher, eu acho muito triste, mulher Né? Porque a gente vê as condições que aquele pessoal estão vivendo ali E as crianças Meu Deus do céu A gente, olha, quando chove, né? Tá nesse tempo chuvoso Quando a gente... Deus o livre Eu fico em casa pensando, meu Deus A situação que aquele pessoal ali de baixo Sem condição nenhuma Olha, se eu não me engano Já tem quase 400 venezuelanos na cidade Muito E existe uma expectativa que vai chegar mais Vai chegar mais 250 Isso é ricordia Você já pensou, minha irmã E aonde vão ficar esse pessoal, minha filha? Aí eu lhe pergunto A senhora acha certo a gente abrir as portas assim Receber todo mundo? Mulher pra viver nessa situação Melhor que não, né? Melhor que não Porque a gente não pode fazer Quem pode fazer alguma coisa, né? Os autoridades aí, né? O que a gente pode fazer? É lá fazer uma visita Falar uma palavra de conforto É a gente levar alguma coisa assim Da necessidade É ali, né? Que supra ali o momento Mas é só o que a gente pode fazer Né, minha filha? A gente não pode fazer outra coisa É muito triste, olha só Triste demais Olha a situação É assim que é a situação deles Eles estão espalhados por toda a cidade Mas especialmente lá na rodoviária Que é um acesso mais rápido Que eles têm ali na Venezuela, né? Porque eles estão chegando lá na Venezuela Agora, olha só A Priscila Gama, que é a nossa repórter Foi lá conferir todos esses pontos Dos venezuelanos E principalmente acompanhar Essa dificuldade que eles estão enfrentando Porque a maior preocupação das autoridades São as crianças Porque as crianças Não têm onde tomar banho Não têm onde ir ao banheiro Se lavar depois e tudo E aí fica nessa situação precária E pior As mães acabam pegando as crianças E indo para sinais Isso Para poder receber o dinheiro Porque as pessoas se compadecem Porque são crianças E acabam entregando o dinheiro para elas, né? Vamos ver mais essa reportagem? Bora Bora, Rômulo Vamos ver aí essa reportagem da Priscila Gama Solta pra mim A última contagem apontava 355 indígenas Acampados em todas as regiões da cidade A maioria deles continua morando em barracos Aqui próximo da rodoviária O motivo é porque ainda não conseguiram Casa fixa e trabalho Aqui também é mais fácil de receber doações E a proximidade com a rodoviária Facilita o ir e vir da Venezuela Sem dificuldades para se locomover na cidade A instalação dos imigrantes na avenida Chama a atenção dos motoristas Alguns até param para ajudar com alimentos Não sei se eles querem ficar no Brasil Eu só, no momento, estou preocupada Com as crianças que estão aqui Eu não sei se vai ter uma saída política Uma saída econômica Na área central da capital A cena se repete Mas aqui eles estão abrigados em casas antigas Na sexta-feira, uma delas pegou fogo Cerca de 60 venezuelanos estavam dentro Ninguém ficou ferido Por causa do acidente A pastoral do imigrante alugou um galpão Para ajudar os imigrantes Nós preocupamos com o aumento da situação de vulnerabilidade Dessas pessoas A situação das casas é uma situação precária As crianças estão adoecendo cada vez mais Nesta terça-feira, a Arquidiocese se reuniu com o Ministério Público Federal E pediu que as autoridades hajam com rapidez para resolver a situação Por causa da crise na Venezuela As autoridades do Amazonas esperam que outros 250 indígenas cheguem nos próximos dias O Ministério Público Federal enviou uma recomendação aos governos federal, estadual e municipal Tanto a questão da documentação, a questão do atendimento de saúde centralizado e diferenciado Já houve duas mortes, como foi colocado dos indígenas do Aral E a situação tende a se agravar No sentido de que a imigração tem cada dia mais aumentado aqui no estado A Prefeitura decretou situação de emergência social no último dia 4 de maio O órgão afirmou que não consegue trabalhar de forma isolada A Polícia Federal precisa regularizar a questão documental dessa população Para que a gente possa, inclusive, auxiliá-los nos programas sociais que o próprio governo federal oferece O governo federal deve ajudar com uma verba de 20 mil reais para cada grupo Com 50 indígenas venezuelanos Mas ainda não tem data para o repasse O que acontece aí, Dona Bernadeste e Romulo também? Essas pessoas que estão todas aí na rodoviária, espalhadas pela cidade toda Elas precisam de atendimento em vários setores Precisam de atendimento da saúde, da assistência social Para tentar achar um local que eles vivam dignamente E eles estão sem documento nenhum Então, por exemplo, as crianças precisam ser vacinadas Dependendo da idade O Romulo estava aqui me dizendo que ele tem uma filha de quantos anos, Romulo? E vai ter uma filha de nove meses Nove meses, olha, e ele vai providenciar também a vacina da gripe Então, essas crianças, ela tem uma carteirinha Não tem a carteirinha de vacinação? Tem que ter a carteirinha de vacinação E essa carteirinha de vacinação é a partir da sessão de nascimento A documentação dos pais E a maioria dessas crianças e desses adultos que estão aqui Eles não têm documentos Então, até para prestar esse atendimento É preciso que eles sejam identificados Que eles tenham o CPF, que eles tenham o RG E que tenham carteirinhas e documentos Que possam fazer esse controle da saúde deles Então, é uma situação realmente preocupante, né, dona Bernadette? Muito preocupante, minha filha É muito preocupante mesmo Isso aí vai ter consequências mais tarde, né? Vai ser maior Tanto eles, adoecendo eles entre si E deixando para nós também, né? É, porque a gente acaba tendo que assumir essa responsabilidade, né? Fiquem à vontade, tá? Eu vou bem ali fazer um serviço rapidinho Daqui a pouco eu volto aqui, tá? Você que está acompanhando o programa da comunidade Fica ligado aí Calinho, meu filho, eu quero levantar Eu só vou levantar quando tu mandar Vai, já? Posso ir, amor? Vem aqui comigo, amor Então, olha, são 12 horas em ponto E a gente vai aqui para a nossa cesta Ótimo Porque hoje nós temos uma cesta ouro Para as madrecitas Mamacita! Mamacita está em casa, mamacita Está fazendo o quê, mamacita? Liga para cá 3307-3950 E diga economia com qualidade Somente nas cestas Ótimo Então hoje a Ótimo faz uma festa Lembrando que você pode comprar as cestas Ótimo Não tem taxa de entrega Entregue em qualquer bairro da cidade Você pode comprar pelo Facebook também Aceita todos os cartões Aceita cartão de débito Cartão de crédito Vale alimentação E o pessoal que está sem trabalho nessa transição Entre empregado e desempregado Pode ganhar uma renda extra E melhor, se vender bem mesmo a cesta Ótimo Não vai nem precisar mais arrumar emprego Porque você vai conquistar a sua independência financeira E isso vale tanto para a capital Quanto para o interior, viu? Fica ligado o pessoal da região metropolitana Rio Preto da Eva Presidente Figueiredo Iranduba Careiro E você que está aqui na capital E que está no interior também Pode participar ligando para a gente Olha 3307-3950 E quando eu disser alô Você não vai dizer alô Você vai dizer Economia com qualidade Somente nas cestas Ótimo Repita Está ligado, hein, Cardio, né? Economia com qualidade Somente nas cestas Ótimo Está aí, ó Fica ligado você que está aí do outro lado, viu? 12 horas e 2 minutinhos Você que está acompanhando o programa da comunidade A gente já sai de uma dica para outra Vem cá comigo Tudo pronto aí? Tudo organizado aqui? Vem cá, vem que eu tenho uma dica para você Vem Olha só, gente Não tem milagre para ter um corpo magro Em forma Mas nessa guerra contra a balança Eu conheço uma dupla perfeita Lipomax Plus E Lipomax Shake Dá uma olhada aí nesse depoimento Eu estava tão gordinha Que eu morria de vergonha De colocar roupa justa Não colocava biquíni Na frente dos meus amigos Não ia para a praia Conheci o Lipomax Comecei a tomar E realmente funcionou Hoje eu ponho aquele vestidinho Que eu tanto gosto Coloco biquíni Sem problema nenhum Finalmente Com o Lipomax Eu emagreci Viu só? Os comprimidos de Lipomax Plus Agem no controle e redução do apetite Na eliminação da gordura abdominal E no funcionamento do intestino Ajudando a emagrecer Já Lipomax Shake Substitui até uma refeição E você vê resultados em pouco tempo Lipomax Shake é super prático Ele vem assim em sachê E possui leite desnatado Podendo ser preparado em qualquer lugar É só adicionar água Ali em Lipomax Você encontra em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Farmabem Agora, se eles oferecerem outro produto Não aceite Troca de farmácia Mas não troca de produto São 12 horas e 3 minutinhos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Vamos lá, voltar lá para a raiz Você que tem do outro lado Viu que o Bruno Possega Trouxe as primeiras informações Sobre uma ponte Que dá acesso da raiz Até a Betânia A pelo menos 3 escolas E a Feira da Betânia E os moradores estão convivendo Numa situação precária Além da sujeira do Igarapé A ponte está para cair É o destaque que a gente traz De novo da raiz Com o Bruno Possega Bruno, me conta Olha só aqui, Márcia Corte de cabelo Por 5 reais, mano Está na hora de cortar o cabelo, né Márcia? Eu acho que eu dava uma cortadinha Nós estamos aqui na rua Daniel Fevalho No bairro da Raiz Na zona sul da capital Onde a gente agora Mostrou o problema da comunidade, né Márcia? Em 2015 Uma ponte foi feita aqui Segundo os moradores Pela defesa civil Mas aí a ponte foi Desconstruída De alguma forma E Essa Eles improvisaram Essa outra ponte aqui A gente está vendo aí Nas imagens de Anderson Tavares Como é complicado Como a ponte é frágil E foram os próprios moradores Que improvisaram essa ponte A gente está vendo ali, Márcia Que está tendo uma construção, né Já tem ali um concreto Que vai O planejamento é de fazer uma ponte Lá daquele primeiro concreto Para cá Só que a preocupação dos moradores É que Como é que eles vão chegar Até O outro lado da rua Onde a gente está vendo agora Como é que eles vão chegar Se a ponte vai ser feita até aqui E na verdade até agora Não foi feito nada Então eles exigem realmente Essa ponte, né Para que eles Márcia, é muito complicado Já Como a gente está acostumado A noticiar aqui no programa Da comunidade A gente já tem os nossos problemas Dentro de casa Né Tem conta a pagar E nesse momento Que nós estamos aqui É a hora do almoço É a hora do almoço E a preocupação aqui Não é com prato de comida não, Márcia A preocupação é realmente De sair de casa E se deparar Com todo esse transtorno Que eles vivem aqui Há mais de 10 anos Como acabei de falar Em 2015 A Defesa Civil fez a ponte Né Aí depois desfez Isso Em 2015 A Defesa Civil veio Antes da enchente Eles fizeram a ponte Entendeu O central Ficou até lá em cima na avenida E esse ano eles não vieram Não fizeram Entendeu Não atenderam o nosso pedido Nós fizemos o pedido Está aqui o pedido Foi feito sexta-feira Meu marido foi lá E fez o pedido Para eles E eles disseram que Era para aguardar Se sábado eles não viessem Era para a gente ligar Ligamos, ligamos E eles não atendem a gente A gente vê que é uma situação Realmente precária Né A gente vai conversar agora aqui Com a Neide Que foi que procurou A nossa equipe de reportagem Neide, você já mora aqui Há quanto tempo? Eu já moro aqui Há mais de 3 anos 3 anos? Isso E é situação difícil A situação é muito difícil Porque quando vem essa enchente A gente sofre por conta dessa ponte Que fica desse jeito Aí a gente faz colaboração com o outro Um ajuda, outro não Aí a gente faz a ponte improvisada Sendo que essa ponte É uma ponte principal Que dá acesso a posto médico Dá acesso a escola Duas escolas E também supermercado Que a gente precisa muito Aí para ir, né E quando dá a chuva Dá a temporal Pior ainda Porque ela sobe mais Aí quebra tudo As pessoas caem na água É idoso É criança É tudo Aí fica super complicado A gente está muito precisando Dessa ponte mesmo É muito necessitada mesmo Todos aqui, entendeu? Estamos muito É, tem deficiente Tem tudo A gente chama agora A atenção aí Da secretaria Né De infraestrutura Seminf A assessoria Muita gente boa Trabalha Nessa Nessa secretaria Então a gente pede Urgentemente Que vocês deem uma resposta Para essas pessoas Que estão aqui Nessa mesa hoje Prepararam aqui Olha só, Márcia Vamos ver O que temos aqui Hoje nesse cardápio É carne assada de panela Aí Macarrão Macarrão Arroz E aquele refúgio Pela dona Neide Olha aí, dona Neide Para vocês, né Porque vocês estão ajudando a gente Então a gente É de coração que a gente está oferecendo Isso aí para vocês Muito obrigado, viu? Olha só, deixa eu falar aqui Com essa senhora Que também estava falando com a gente A senhora mora aqui Quanto tempo? Um ano Pouco tempo Mas já me sinto já Horrivelmente vendo Essa situação, né Deles Eu tenho filha Que estuda lá para o outro lado Eu tenho minha Eu tenho minha Eu tenho minha Eu tenho minha neta Que está com 28 dias Precisa passar Que ela está com Não tem problema Precisa fazer os medicamentos Dela no posto Já tenho medo de passar Voltar E não poder entrar dentro de casa Por causa que a ponte Pode ter quebrado Nossa, pede encarecidamente Alguém para ajudar a gente A ponte, gente Olha aí, ó Esse aí é o apelo da moradora Que já está aqui a mais Vem cá, meu irmão Vem cá Vem cá Você que também Estava falando aqui com a gente Márcia Vou já comer Porque eu estou com aquela fome Essa hora aí do agora É a hora que ataca a fome, né O Baxinho já está doido para comer Nosso amigo Ever Mostra a cara do Ever Está aí, Baxinho Mostra a cara aí Querendo comer aí, ó Olha só aí, Márcia Está vendo a gaiatice aqui, ó Esse é o programa da comunidade Que vem realmente mostrar A situação real que eles vivem É complicado, né Você mora mais à frente Você estava me falando, né Mas a sua filha passa toda Tem que desviar o caminho da escola E por lá Para ela ir pela escola Ela passava por aqui Quando a ponte estava em perfeita condição E não tinha quebrado E não estava nessa cheia Ela passava por aqui Como agora começou a enchente Ela tem que desviar Mais longe Mas ela para ela ir para a escola Para não faltar Entendeu? Para ela não passar por essa ponte Porque eu sei que é difícil E é muito perigoso Ainda mais para uma criança Entendeu? Quando chove aqui Quando chove aqui A condição é precária Não tem passagem Não tem passagem Ninguém Todo mundo fica ilhado Não sai de casa Entendeu? Porque a enchente aqui É cruel Olha ali, ó Como você pode ver Olha só Agora, olha só Olha o meio de transporte Aqui na nossa capital É assim que eles vão para a escola É, quando está cheio É o último jeito Quando não tem a ponte É o jeito Tem que pagar Meu Deus Tem que pagar É muito difícil É o jeito para atravessar Porque tem gente que fica lá atrás Também e fica ilhado Saudade de se colomover assim Como se fosse ribeirinho A gente quer agradecer A receptividade de vocês Por terem feito Um almoço especial Aqui para a gente E a gente espera Que a secretaria responsável Que venha fazer Um sistema de tubulação Aqui para o esgoto Né? Porque olha só Não tem esgoto Não tem saneamento Não tem estrutura de rua Atenção Autoridades competentes Ajudem Essas pessoas aqui Da rua Daniel Ferval Na raiz da zona sul de Manaus Eu vou almoçar Eles também Mas eles querem a ponte Volto com você no estúdio Márcia Agora eu acho impressionante A pessoa trazer a denúncia Da comunidade Vai lá e ainda Fila a boia Na casa dos moradores Diz que tem foto Arrumaram alguma foto Diretor Para botar aqui dele Filou a boia Comi uma caixa de panela Com macarrão colorido E arroz com cenoura Porque eu vi Que tinha arroz com cenoura ali A gente manteve contato Com a Semif E com a Defesa Civil Que são as pessoas responsáveis Para poder fazer Essa manutenção Dessa ponte A Defesa Civil Do município Informou que segue Um cronograma De construção De pontes Provisórias Porque enche o rio Enche também Esses engarapés Obviamente São os aí Para onde a água vai São os afrentes Dessa água Do rio E aí também enche E a Defesa Civil E a Defesa Civil Diz que já tem ali Um cronograma Para poder fazer Essas pontes provisórias E a Semif Por sua vez Também informou Que já fez Um levantamento De custo Dessa ponte Para poder fazer A construção Dessas pontes Da raiz Para a Betânia Oi Que foi diretor Ah O diretor Está informando Aqui uma informação Está trazendo Uma informação Muito importante A Neide Uma das denunciantes Uma das moradoras Lá da raiz Está ligando Para a gente Acabou de falar Com o diretor Aqui Eu ia pedir Para entrar ao vivo Mas o diretor Disse aqui Que já caiu a ligação E eu já ia pedir Aqui Já que ela está no telefone Põe ela ao vivo Mas ele acabou De me dizer Que ela ligou E caiu a ligação A Neide Já disse Que a Defesa Civil Já está lá Está lá agora Nesse momento Trazendo ali Fazendo o levantamento Para poder trazer A reforma dessa ponte Olha só que show Que bom A gente quando recebe Essas notícias assim E principalmente Ver esse resultado Tão rápido A gente fica muito feliz Porque o órgão público Está para isso Para poder trazer Essas informações Esse vídeo Da denúncia Veio pelo nosso WhatsApp Você está acompanhando Agora o vídeo Feito pelo morador Que mandou Para o WhatsApp Para o 99153 7959 E é nessa hora Que eu digo Para todo mundo Que mora Em locais Com a ponte quebrada Sem infraestrutura Com bueiro Sem bueiro Com bueiro sem tampa Com a calçada quebrada Sem calçada Com mato alto Sem coleta de lixo Com lixeira viciada Pode mandar o vídeo Para o nosso WhatsApp 99153 7959 Que a gente vai lá E faz a denúncia O Bruno Fonseca Só foi lá na raiz Porque recebeu Esse vídeo Do nosso WhatsApp 12 horas e 13 minutos Ainda bem Que a gente viu Que a Defesa Civil Já trouxe uma resposta Né Bernadette? Né Rômulo? A gente quando vê Essas respostas rápidas Assim A gente já fica Logo feliz da vida Você mora lá No bairro da União Né Bernadette? Como é que está O bairro da União De infraestrutura? Precisando De uma visita Né Tá precisando De uma visita Nossa lá Né Precisando É Tá o que? Tá com asfalto ruim? Tá com a calçada quebrada? Como é que está? É tudo ruim Mulher Assim Precisa De Assim Né Fazer uma Um asfalto Uma calçada Um boeiro É Um boeiro Assim Muitos buracados As ruas são muito estreitas Né Daqui na nossa cidade E aí Quando os carros Grandes passam Assim E aí vai quebrando Rebentando Quebra a calçada As calçadas Já fez esse atendimento Já vão construir a ponte A Defesa Civil Já vai construir a ponte Que bom né Romulo? É Graças a Deus Pelo menos isso Graças a Deus Né Agora olha só É Tem medo de onça? Quem não tem medo de onça? Não tem medo Eu me livre da onça Pegar aqui no meu calcanhar A dona Bernadette Estou de Pernambuco Estou de Pernambuco Estou de Pernambuco Estou aqui já Dona Bernadette Da Paraíba Mas o Romulo Já é amazonense Local onde tem ronça Tem muita onça A Bia é amazonense Também A Bia Só a senhora Que nasceu Tessa graça É Que nasceu lá na Paraíba Né Tá bom Olha só gente A gente vai trazer agora Uma matéria Que foi encontrada A maior onça Do Amazonas A maior É um macho Né E tem seis anos Agora nessa matéria Que a gente vai trazer pra você Tu acredita que a onça Sobe árvore? Acredito A onça sobe árvore Eu já sabia Mas nunca tinha visto Ela lava árvore lá em cima Pois a reportagem Da Marquinhos Pereira Vai trazer É lá de Tefé Essa reportagem Foi feita Lá na Mamirauá E a nossa equipe de Tefé Fez essa reportagem E olha só a onça aí Pega a onça Pra beber água Né Pega a onça Bebendo água A onça no rio A onça na árvore Deus me livre e guarde Meu Deus do céu Vamos acompanhar a reportagem? São cientistas do Amazonas Que encontraram a maior onça Em área alagada Em área de floresta Alagada E a Marquinhos Pereira Foi lá conferir essa reportagem A gente vai ver junto Daqui a pouco a gente comenta Solta aí Elas são a atração Desse zoológico Quem visita Observa atento Eu quero passar isso Para o meu filho Miguel Davi Para que ele tenha Esse senso de preservar Os animais E ter uma responsabilidade Ambiental Com os nossos animais As onças pintadas Despertam a curiosidade Mas também a preocupação Ela assim Representa o medo Para a gente Até para a gente Chegar próximo A gente fica com receio Mas é muito bom A gente olhar E ver a natureza Do perto A Amazônia Tem a maior população Contínua de onça Pintada na natureza Livre Longe dos zoológicos Mas ameaçada Pelo homem Pesquisadores Do Instituto Mamirauá Que fica em Tefé No interior do Amazonas Passaram a estudar Os felinos Para ajudar A proteger a espécie Já são mais de 10 anos De estudos E os pesquisadores Avançaram floresta dentro Inclusive nas regiões De Várzea de Tefé Onde as onças pintadas Costumam ter um comportamento Diferente Nas regiões de Várzea Onde a floresta alaga Elas costumam ficar em árvores Isso mesmo Já imaginou? Onças pintadas Nas copas das árvores Os cientistas descobriram Que durante a época de cheia Os animais se reproduzem Criam os filhotes E se alimentam Nadando de uma árvore Para outra A onça pintada Nas várzeas da Amazônia Tem um comportamento Muito peculiar E muito distinto Do comportamento dela Em outros locais A floresta de Várzea Alaga todos os anos Por uma coluna de água De mais de 10 metros E a onça é um bicho Teoricamente Até antes desse estudo Um animal terrestre Que apesar de conseguir subir Em árvore Não vive em cima da árvore Mas aqui em Mamirauá Ela tem esse comportamento único Para qualquer grande felino Que ela consegue sobreviver Em cima da árvore Durante 3 a 4 meses do ano E foi durante as pesquisas Na região Que eles encontraram A maior onça pintada Já estudada Na floresta de Várzea Da Amazônia É um macho Tem cerca de 6 anos 72 quilos 11 quilos a mais Que as comuns Ele foi batizado de galeiro E vai ser monitorado Por GPS Recebeu coleiro e tudo Outra tecnologia Que a gente usa São os colares GPS Com esses colares A gente consegue Monitorar o movimento Das onças Ao longo do ano inteiro Os cientistas Querem entender Como funcionam Os hábitos das onças Nas florestas alagadas E qual é o tamanho De uma onça pintada Viável para uma área Alagadiça As pesquisas não param Tudo isso Para que a onça pintada Continue em um símbolo vivo Da fauna brasileira Deus me livre Tu andar no mato Quando tu olha para cima Tem uma onça lá Não é? Deus que me perdoe Me livre Tanto os parceres Medos trepados Como no chão Em qualquer lugar Que a gente não esteja No mesmo ambiente Que elas Estejamos bem longe Só cita na televisão A gente vai para um rápido intervalo Com essas imagens Daqui a pouco A gente está de volta Não sai daí não